Acaba de acontecer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acaba de determinar que o governo federal investigue cerca de 22 casos de omissão por parte do governo de Jair Bolsonaro e integrantes de ministérios. Entre os nomes está o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que deverá vir a ser investigado. Tudo envolvendo a questão da falta de assistência fornecida à comunidade indígena Yanomami no estado de Roraima. Vários indígenas vêm morrendo de fome e doenças que já deveriam ter sido oficialmente erradicadas no Brasil. Pelo menos é isso que mostra os resultados oficiais. Mas esses indígenas estariam tendo registro de desnutrição grave. No último fim de semana, cerca de seis indígenas morreram, incluindo duas crianças. E a situação, de acordo com Luiz Roberto Barroso, é gravíssima e precisa de investigação. Foi determinado ainda que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva garanta integridade total aos indígenas e segurança, retirando todos os integrantes que fazem o ato do garimpo de forma ilegal na área. Que este é um dos fatores que prejudicou, e muito, a situação da saúde e das condições sociais das terras Yanomamis. Portanto, o STF acaba de determinar que seja feita uma investigação generalizada, incluindo autoridades e ex-autoridades, ministros e ex-ministros de Jair Bolsonaro, para poder entender e comprovar a sua acusação de genocídio praticada pelo ex-governo federal, poupar contra a comunidade indígena Yanomami. Novas informações a qualquer momento. Novas informações a qualquer momento.